Aqui um dos túmulos que eu considero bem curiosos é o da Dolores Rodrigues Portela, ela faleceu em 1906, a estrutura é muito bonita como você pode ver, é bem alta né, e tem um cachorro embaixo e as inscrições dorme, que é o velo, é uma alusão que você assistiu aquele filme lá do Richard Gere, sempre ao seu lado, lembra muito aquela situação e o texto talvez não dê para ler porque ele é cavado no concreto, ele diz aqui descansa na fria e escura terra, a minha Dolores amada, saudosa, boa filha, boa mãe e boa esposa, foi toda virtudes a que esta campo encerra. Muito legal esse aqui. E aí E aí Obrigado.